Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nesta cerimônia de outorga do título de Cidadania Honorária de Juiz de Fora ao ilustríssimo senhor professor doutor Pedro Leitão. Para iniciarmos a solenidade, convido para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador José Márcio Garotinho. O proponente desta homenagem, vereador Juracir Schaefer. Para compor a mesa, convido também o subsecretário de gestão do gabinete do vice-prefeito Eli Manuel Machado. Presidente da Fundação Cultural Casarão das Artes, Américo Galvão. A diretora da Doctum de Juiz de Fora, professora Luciana Novaes. O coordenador geral de arquitetura e engenharia da Rede Doctum, professor Gustavo Schroeder. A coordenadora do curso de Direito da Doctum, professora Laira Rashid. Chegou a hora de recebermos o nosso homenageado. Com os aplausos do público, convido o ilustríssimo senhor professor doutor Pedro Leitão. Para dar início a esta sessão solene, com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dobro abertos os trabalhos da sessão solene de outorga do título de cidadania honorária de Juiz de Fora, ao ilustríssimo senhor professor doutor Pedro Leitão. Por gentileza, professor Theo Pimenta também está sendo solicitado para compor a mesa. Professor de Sociologia Jurídica, da Doctum, Juiz de Fora. Bom, farei agora a leitura do ofício enviado ao excelentíssimo senhor Zé Márcio Garotinho, presidente da Câmara Municipal, enviado pela prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, por ocasião da outorga do título de cidadão honorário ao professor doutor Pedro Leitão, quero cumprimentar a Câmara Municipal de Juiz de Fora pela oportunidade e justeza da homenagem concedida e, ao mesmo tempo, manifestar em nome do município de Juiz de Fora a alegria de receber como filho o brasileiro tão ilustre como o doutor Pedro Leitão, educador de largo reconhecimento e exemplo de ética e correção no exercício da política, lamentando o não poder de viva voz fazer essa manifestação, peço a vossa excelência que dê conhecimento desta mensagem ao plenário da Câmara, cordialmente, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Convido agora a todos a ficarem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Juiz de Fora. Música 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 Faremos agora a leitura da lei que deu origem à homenagem desta noite, lei número 14.699, de 12 de setembro de 2023, dispõe sobre a concessão de título honorífico, projeto número 160, 2023, de autoria do vereador Juracir Schaefer. A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e sanciona a seguinte lei, artigo 1º, fica concedido título de cidadão honorário de Juiz de Fora ao ilustríssimo senhor professor doutor Pedro Leitão. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passo da prefeitura de Juiz de Fora, 12 de setembro de 2023, Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora e Eduardo Floriano, secretário de transformação digital e administrativa. Convido o vereador Juracir Schaefer, proponente dessa homenagem, que se dirija à tribuna e faça a saudação ao nosso homenageado. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, agradecê-lo por presidir essa sessão solene. Cumprimentar a professora Laira Rachid, coordenadora do curso Direito da Docton, professor Gustavo Schroeder, coordenador-geral de arquitetura e engenharia da rede Docton, a professora Luciana Novaes, diretora da Docton de Fora, Américo Galvão, presidente da Fundação Cultural Casarão das Artes, meu querido amigo Eli, Manuel Machado, nosso subsecretário de governo da gestão do gabinete do vice-prefeito, Kendo de Ribeiro, nosso querido amigo vice-prefeito, meu querido professor Del Pimenta, cumprimentar a nossa cerimonialista Cris Hubner, os servidores da Câmara Municipal, ao público presente, familiares, é com muita alegria que nós estamos nessa sessão solene hoje, homenageando o nosso querido doutor Pedro Leitão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. aspas, fez aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Fecha a aspas, escritora Cora Coralina. Inicialmente, gostaria de destacar que muito nos honra e nos enobrece oferecer a presente homenagem por meio deste título honorífico ao ilustríssimo senhor, professor doutor Pedro Leitão, um querido amigo e uma pessoa muito estimada por todos nós. natural de Caratinga, Minas Gerais, o professor Pedro Leitão é doutor em ciência da informação, com ênfase em gestão do conhecimento, pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, também é mestre em administração e marketing, é graduado em comunicação social pela PUC-MG, em administração pelo centro universitário, Newton Paiva, atua como secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo de Minas Gerais e como secretário municipal de Educação em Caratinga. Atualmente, é presidente executivo da rede Docton de Ensino. Por seus méritos, qualificação e experiência, o professor Pedro Leitão foi nomeado como conselheiro estadual de Educação Superior. A indicação comprova a importância da rede de ensino Docton para Minas Gerais e para o país, bem como a capacidade do nosso ilustre homenageado para assumir uma cadeira tão importante numa área estratégica do governo, contribuindo diretamente e de forma eficaz para a educação com excelência e satisfação. Os conselheiros estaduais e municipais de educação são assegurados pelas leis. Suas responsabilidades são relacionadas ao ensino básico e superior, desde a autorização de funcionamento de instituições escolares até a colaboração na elaboração de políticas públicas. Nessa seara, a rede de ensino Docton passa a atuar diretamente na promoção da educação do Estado, contribuindo cada vez mais com uma educação abrangente, qualificada e inclusiva. A rede Docton de Ensino presta um excelente serviço ao município de Rio de Fora e toda a nossa região na área de educação, oferecendo diversos cursos que promovem qualificação para o mercado de trabalho, atendendo e formando milhares de alunos de nossa cidade e municípios vizinhos. Contribuindo não só para uma excelente formação profissional, como também contribuindo para uma ampla geração de emprego e renda, visando sucesso, prosperidade e inclusão social. O nosso ilustre homenageado é um amante do saber e da educação. É um vocacionado nato para o ensino e o empreendedorismo. Realiza um brilhante e profícuo trabalho na direção da rede Docton de Ensino, promovendo a educação inclusiva, acessível e humanizada, formando mentes e corações que oferecem o que há de melhor para o bem da sociedade, na construção de um mundo melhor, mais justo e acessível para o bem e o empoderamento de todos e todas, através de uma educação consciente, transformadora e libertadora, pois, parafraseando o nosso patrão da educação, Paulo Freire, aspas, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, as pessoas transformam o mundo. Por tudo isso, é absolutamente justo, legítimo e gratificante considerar e honrar os preciosos edificantes méritos por esse excelente trabalho profissional, magistral e educacional, desempenhados pelo ilustríssimo senhor, professor, doutor, Pedro Leite, para o bem de toda a cidade e de fora e região e que também abrange o Estado de Minas Gerais e todo o país, através da promoção de uma melhor educação, o que o torna para todos nós um exemplo de dedicação, capacidade, sensibilidade e destreza. Aspas, ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de quem vence sem obstáculos, consciência de quem vence sem obstáculos, triunfa sem glória. Uma vitória sem luta, sem dedicação, sem amor. Então, esse é um pensamento do professor Augusto Cury. Ou seja, tudo o que fizemos e empreendermos, os nossos esforços devem ser feitos com todo o nosso afeto, dedicação e empenho. Não existe resultado de sucesso se nos empenhe do nosso trabalho e não houver também sentimentos que nos guiem a oferecer o que temos de melhor em nós para a realização das nossas atividades em vista do bem das pessoas. E assim podemos resumir a vida e a trajetória do nosso ilustre homenageado professor doutor Pedro Leitão, cuja história é marcada com muito sucesso e realização, porque sempre oferece o melhor de si para o bem da nossa sociedade. Isto posto pelos seus préstimos e sua efetiva atuação através do excelente trabalho que vem sendo realizado como administrador e educador de forma eficiente e humanitária para o bem do município de fora, do estádio de Minas Gerais de todo o país, especialmente através da nobre e conceituada rede docto de ensino, cumprimentamos e agraciamos o ilustríssimo senhor Pedro Leitão pela sua atuação e trajetória brilhante, cujo mérito por seus grandiosos feitos é reconhecido publicamente por nossa cidade através de título honorífico proposto por este vereador e aprovado com louvor e unanimidade pela Câmara Espalda Rio de Fora. Agora vem a parte do improviso, só mais 20 minutos. Eu quero dizer, vereador presidente, até riu, mas talvez eu tivesse que ficar um tempo maior aqui discorrendo sobre a vida do doutor Pedro Leitão. Aqui não foi colocado a questão da sua atividade política, porque eu tenho uma admiração do educador e do empreendedor que se envereda pela política, porque a política às vezes é muito discriminada e ela é que resolve todas as coisas. As decisões políticas é que mexem com a vida do ser humano, desde as políticas públicas de todas as nossas ações. e o doutor Pedro Leitão teve uma experiência importante, uma candidatura, a gente viu a lisura, forma correta, transparente, trouxe o seu nome. É aquela pessoa pública que não tem medo de expor o seu nome para apreciação da população. E isso me traz uma admiração enorme, porque é um gestor plubo, um gestor competente, dedicado, tem o que mostrar. e certamente ainda terá outras empreitadas pela frente, tenho certeza, porque é jovem, pela sua qualificação, pela sua verve de guerreiro, de lutar na educação, que não é fácil. Educação num país igual o nosso, tão desigual, em que os nossos professores são tão mal remunerados ainda, infelizmente, nós temos que fazer com que a gente busque a formação continuada do nosso corpo docente, fazer com que o nosso corpo docente e os nossos alunos tenham oportunidades iguais, principalmente nesse mundo em que nós estamos com os avanços tecnológicos e com a própria inteligência artificial. É um desafio muito grande educar nesse novo momento e a rede DOCTO, ela está muito conceituada, preparada para esses novos tempos que se aproximam e que precisam de uma atenção para o novo mercado de trabalho que está chegando, a indústria 4.0 e tantas novidades. Então, nós temos que trabalhar com a criatividade, com a inovação e fazer com que a gente possa gerar oportunidades para a nossa população. então, quando o vereador Zé Márcio é um engenheiro de 40 anos e a rede DOCTO, ela ousa, aqui em Rio de Fora, fazer uma faculdade de engenharia, que era uma faculdade difícil, a gente só via faculdade de engenharia na federal e várias faculdades e a rede DOCTO coloca de forma corajosa a faculdade de engenharia, porque nós precisamos, o Brasil precisa de muitos engenheiros, a atividade econômica é necessária e o quanto que a engenharia é importante, então, o quanto tem essa visão de mundo que a rede DOCTO coloca e também nos cursos agora ligados, principalmente, à ciência da informação. Nós estamos falando de inteligência artificial. Não vou me alongar muito, mas eu queria deixar essa mensagem aqui da nossa alegria, presidente Zé Márcio, porque, V. Exª, talvez tenha até uma aproximação maior com o nosso homenageado, porque é do Partido Verde, então, é o partido importante que defende principalmente o nosso meio ambiente, que está tão sacrificado. Hoje, tive a honra de almoçar com o nosso homenageado e conversar sobre as questões climáticas e sobre a bandeira do Partido Verde e o quanto que nós, políticos, temos que nos dedicar, junto com a sociedade civil organizada, nós estamos sofrendo tantas questões climáticas, é enchente aqui, é seca demais no Amazonas, você tem esse crônio e esse é tropical, então, você está vivendo uma situação que nós temos que olhar. Então, o Partido Verde, de V. Exª, vereador Márcio, e esse partido que também é do nosso querido homenageado na política. Só te peço uma coisa, homenageado, deixa a política, não, porque a política é que muda o mundo. Parabéns. muito bem, vereador Juracir Schaefer, convido o senhor a se posicionar aqui à frente da nossa mesa para que a gente possa fazer a entrega do título ao nosso homenageado. Convido também o ministro do senhor, o professor, doutor Pedro Leitão, para se posicionar aqui e receber o título de cidadania honorária de juiz de fora. Márcio Com a palavra o ilustríssimo senhor professor, doutor Pedro Leitão, o mais novo cidadão honorário de juiz de fora. Boa noite a todos e a todas amigos que estão aqui. Eu preparei um discurso, mas vou falar de improviso. Vou cumprimentar aqui ao presidente Zé Márcio, garotinho, amigo de tanto tempo e coincidências da vida estamos aqui novamente nessa situação tão feliz. Eu queria dedicar a agradecer ao vereador Juracir Schaefer por essa proposição de uma lei que nos dá o título de cidadão honorário de juiz de fora. O vereador Juracir Schaefer tem quatro mandatos, pessoa experiente, pessoa que já ocupou várias funções, tanto no poder público quanto na vida privada e é por isso que eu me engrandeço ainda mais de alguém com essa visão, com essa capacidade, com essa vivência, homenagear a nós, e eu digo nós, porque eu recebo essa homenagem não como um título pessoal, embora seja, mais um título coletivo, um título para a nossa comunidade, a comunidade da Docto. E eu quero dizer que esse título eu divido com cada funcionário, com cada professor, com cada aluno, porque é um título que reconhece o trabalho dessa instituição. eu quero aqui agradecer presença de várias pessoas e eu vou agradecer a presença de pessoas que estão aqui na mesa, representando a todos, mas começar pelo meu amigo Del Pimenta, que é esse professor que acompanha a instituição há tanto tempo. Eu era menino ainda, o professor Del já dava aula em Caratinga e pegava esse ônibus direto para dar aula no nosso segundo curso superior, que era o curso social. Professor Del, receba o meu abraço, a minha gratidão e, em seu nome, eu quero agradecer a todos os professores que passaram por essa instituição. Eu quero agradecer aqui a melhor coordenadora de direito de Juiz de Fora, a professora Lara Rashid, que nós temos muito orgulho de ter uma coordenadora tão atuante, tão carismática, tão brilhante como a Lara. Agradecer ao meu amigo Eli, que conhece também de tanto tempo, e que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, Eli. Professor Américo, que é mais do que um companheiro, é um irmão, é companheira do meu pai, então nós dividimos sonhos, dividimos alegrias, como tem que ser. Muito obrigado, professor Américo, seu nome, agradeço também a todos os amigos. Professora Luciana, diretora da Doctum, que comanda aqui, a nossa querida Doctum de Juiz de Fora, muito obrigado pela presença. e professor Gustavo, que comanda lá o Centro de Engenharias e todos os cálculos inerentes a esse curso. Tantas pessoas queridas aqui na plateia, vou tentar agradecer no final, mas o que eu tenho para dizer aqui é rápido, é dizer que essa homenagem é uma homenagem que reconhece a nossa comunidade da Doctum. Uma comunidade que chegou aqui em 2003, no Colégio Estela Matutina, era a menor faculdade de Juiz de Fora. Era a menor faculdade de Juiz de Fora, mas já tinha em si uma grandeza, a grandeza da inclusão, a grandeza da participação, a grandeza de juntar pessoas, paixão e educação para transformar a vida das pessoas pela educação. Essa grandeza nasceu desde o começo, desde a primeira aula, desde o primeiro aluno. E foi assim que nós fomos crescendo, a partir desse começo da faculdade de Direito, começamos também o Centro de Engenharia no Dom Orione, nossa unidade Itamar Franco, tão grandiosa, com tantos alunos, chegamos a ter mais de mil alunos de engenharia em todas as áreas, uma referência para Juiz de Fora que não tinha formação nessa área. E fizemos ali um dos mais belos campos que a cidade tem. A partir dali, nós expandimos, fomos para a Zona Norte, tivemos unidade na Zona Norte, prestigiando assim todas as áreas. Em 2018, nós inauguramos uma unidade imponente, bela e grande, que é a unidade do Centro de Juiz de Fora, plantando definitivamente a marca da Docto no cenário educacional da cidade. A Docto sempre foi inovadora, fizemos um convênio com a PUC-Rio, nosso idealzinho nos ajudou tanto, e tivemos aqui vários projetos de extensão, sempre reconhecido pelo MEC, o seu trabalho. Eu falo da Docto porque eu falo dos alunos que a Docto representa, são mais de dois mil alunos que a Docto mantém. E eu queria dizer para vocês que hoje o ensino superior atravessa um grande desafio. Arianna está aqui que não me deixa mentir. Um grande desafio. Fazer ensino superior hoje não é uma estrada muito definida com todas as paradas organizadas. Existem muitos atalhos e, às vezes, para se conseguir um diploma, existem caminhos fáceis. E por que escolher um caminho difícil? E por que escolher todo dia a aula? E por que escolher aquele professor que nos tira da acomodação e nos faz pensar e nos faz produzir? É dessa forma que a Docto acredita que o quanto maior o desafio, maior a sua vontade de permanecer. Porque permanecer no Docto não é permanecer em uma instituição, embora seja importante, não é permanecer nos empregos, embora seja importante, nem permanecer nos alunos, embora seja importantíssimo. É permanecer o propósito. Porque, quando nós temos um propósito, nós não temos dúvida da resistência que temos que ter em relação às dificuldades. Como temos um propósito, nos fortalece. Porque, como diz o meu avô, a maior força do homem não é física, não é intelectual, nem financeira. A maior força do homem é moral, quando sabemos claramente o que estamos fazendo e sabemos qual que é o nosso papel nessa comunidade. E eu quero dizer que a Doctum só cresceu aqui porque teve um terreno fértil. Porque teve um terreno fértil através das pessoas de Juiz de Fora, através das instituições de Juiz de Fora. Quero aproveitar e agradecer a prefeita Margareta Salomão que sempre nos apoiou, mesmo quando ainda não era prefeita. E eu quero dizer que esse terreno fértil fez com que a Doctum avançasse cada vez mais. Porque nós nos sentimos aceitos nessa comunidade, parte dessa comunidade. Com as pessoas que nasceram aqui, mas pessoas também que não são daqui. Fazendo o que Juiz de Fora acredita como virtude. Porque como Aristóteles disse, o maior grau de amizade é a amizade que se complementa em virtudes. E eu acredito que essa aceitação de Juiz de Fora com a Doctum nos fez também entender que o papel dessa instituição era aceitar os alunos. Aceitação plena dos alunos. Inclusão desses alunos numa vida acadêmica. E eu falava, professor Américo, lembrando de você, do maior percursor do humanismo na educação que foi o Carl Rogers, dizendo que para qualquer ser humano se desenvolver, o primeiro passo é a aceitação, é a inclusão, é a consideração. E hoje, conversando com Laira, conversando com Luciana, conversando com Luiz Gustavo e todos da Doctum, conversando com a Ariana também, ficou claro que uma marca dessa instituição é a aceitação desse aluno como parte de uma comunidade, como parte de uma comunidade que vibra e que mesmo com os desafios enormes que se apresentam, continua a pulsar em cada sala de aula, em cada projeto de extensão ou em cada ação social dessa instituição, que distribui anualmente mais de 500 bolsas numa forma totalmente transparente para aqueles alunos com menor poder de renda. Eu quero dizer que esse casamento da Doto e Juiz de Fora é que gerou esse título. E esse casamento ele é fundado na amizade. amizade que eu sinto de ver cada um nessa plateia, vejo Mariano, Silvio, Matheus, Fernando, pessoas que trabalharam junto comigo ou tiveram junto comigo ou que são da minha cidade e que estão aqui prestigiando. Eu quero agradecer a pessoa Aurélia também, a Kelly, que é uma companheira tão antiga e tão carinhosa estar te vendo aqui, Kelly. Quero agradecer a todos e dizer que amizade, como diz Mário Quintana, é o amor que nunca morre. É o amor que nunca morre. E amizade para mim, entre duas pessoas, não é uma corda onde cada um por um lado, mas é aquela corda que entrelaça as mãos para caminhar junto e ir mais longe, mais distante, sonhando e vendo junto aonde queremos chegar. E é assim que eu enxergo a Doto e Juiz de Fora em conjunto. Esse título renova o nosso compromisso. Nosso compromisso porque somos todos nós. E, para dizer a verdade, quando eu vi que não tinha nenhum aluno e professor aqui, eu fiquei muito feliz. É sinal de que nós estamos fazendo o nosso compromisso na instituição, nas nossas salas de aula. Daqueles alunos que, com dificuldade, às vezes, juntam o recurso que têm para pagar uma mensalidade, estão lá. conosco, sonhando junto, abrindo janelas do conhecimento, vislumbrando novos caminhos. E eu dizia, Juracy, que, na verdade, o papel da instituição de ensino hoje é muito mais do que a entrega de um diploma. É, talvez, o momento de socializar, de fazer amizades, de conversar, de se tornar humano, talvez, nessa vida tão massacrante que a gente tem no dia de hoje. que é só trabalhar, pagar conta, ter problema, mas a gente tem no meio uma instituição de ensino que pode ser aceito plenamente, com todas as suas contradições, e fazer parte de uma comunidade. Então, eu digo que uma instituição de ensino é também uma instituição que ajuda a sanidade mental nesse momento. eu quero agradecer a todos com muito carinho, dizer que eu estou muito honrado vendo o Mariano aqui, um companheiro de tanto tempo, já que falou na política, e dizer que Mariano me acompanhou na política aqui em Juiz de Fora, foi um grande companheiro, me apresentou várias comunidades, inclusive a comunidade que Juraci devia ser prefeito lá, que é São Pedro, porque é o campeão de votos lá. Conheci também essa comunidade e fui muito bem acolhido aqui, na política também, porque o Juiz Forano, e agora eu também posso falar, como no interior de Minas, que as pessoas chegam e falam assim, ô de casa, e a pessoa responde, opa, pode entrar, e agora eu aqui em Juiz de Fora, quando passar alguém, falar, ô de casa, eu falo, opa, pode entrar. Então, é com muita alegria, imensa gratidão que eu recebo esse título e digo que nós honraremos junto com o trabalho da DOCTO, que sempre foi a favor dessa cidade. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Aplausos. Passo a palavra agora ao presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Zé Márcio Garotinho, que fará o encerramento desta solenidade. senhoras e senhores, parabenizar o nosso homenageado, o mais novo cidadão honorário de Juiz de Fora, professor Pedro Leitão. Pedro Leitão, nosso companheiro de Partido Verde, falávamos antes da solenidade ali, do nosso apreço ao Partido Verde, nosso querido Partido Verde, isso é muito legal. A partir desse título, quando você bater em alguma porta aqui em Juiz de Fora e falar ou de casa, ninguém vai dizer pode entrar. Certamente, a resposta vai ser entra, você é de casa. A partir de agora, você é da nossa casa, é de Juiz de Fora. Esse título concedido, proposto e concedido pela Câmara Municipal, aprovado pelos 19 vereadores dessa casa, representam a população de Juiz de Fora. Os 19 vereadores representam a população de Juiz de Fora. Então, quem hoje concede a você o título de cidadania honorária é a população de Juiz de Fora. Muito devemos a docto, a atuação da docto. Você colocou muito bem a excelência da rede docto de ensino, excelência que tem o trabalho do professor Del Pimenta, da professora Luciana Novaes, professora Laira Rachid, professor Gustavo Chureda e todos os outros professores da rede de ensino. Parabéns pela excelência dos alunos que a rede docto forma. Muito obrigado por essa formação e esse carinho com a nossa população. Agradecer aqui também a presença do Américo Galvão, presidente da Fundação Cultural Casarão das Artes, ao Eli, aqui representando o vice-prefeito Kennedy Ribeiro, o Eli, Manuel Machado, ao Mariano e a todos aqui presentes. O Jurací ficou morrendo de ciúme quando você disse que visitou São Pedro com o Mariano. Está no caderno do Jurací. Isso mostra o quanto o Jurací é um bom político. Político que não tem ciúme não é político. E uma das piores formas de ciúme é a de político. Mas temos, nós vamos fazer o quê? E esse título, Pedro, ele se torna mais enriquecido do que ter sido proposto pelo Jurací. Como você bem frisou, já esteve à frente da gestão de órgãos públicos, hoje está na Câmara, eu estou sucedendo ele aqui na Câmara, ele como um bom advogado, reformou toda a casa, fez todo tipo de obra, não deixou nenhum prego para esse engenheiro aqui colocar na parede, mas com orgulho danado que eu venho sucedendo o Jurací aqui à frente dessa casa. E vou sucedê-lo na Polésia, me aguarde, estou de olho. Gente, parabéns ao Pedro, obrigado pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos e vou aqui reforçar o pedido do Jurací, não saia da política. A política é o melhor instrumento que a gente tem para melhorar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso Estado. A política não é ruim, ruim é o político corrupto, safado, sem vergonha. Isso sim é ruim. E a gente elimina esse tipo de político tendo pessoas como você na classe política. Tenho certeza de que a gente ainda vai ter várias batalhas, várias lutas juntos, tenha certeza disso. Um abraço, boa noite, estamos encerrando a nossa reunião solene de título de cidadania benemérita ao Pedro Leitão. Um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto